No vídeo anterior eu trolei minha melhor amiga Emily e ela não gostou nada Então minha amiguinha decidiu tomar uma decisão que ninguém esperava da casa Fala galera do meu canal no Youtube, como vocês viram aí no começo do vídeo gente, eu fui expulso da casa da Emily e do Leozinho Isso mesmo gente, eu fui expulso porque eu fiz umas brincadeiras que a Emily não gostou, fiz umas trollagens com ela, escondi a cachorro dela Mas era só brincando né gente, mas ela não gostou e me expulsou da casa dela Então hoje eu decidi comprar um presente pra Emily, pra ela me desculpar e pro Leozinho também, um presente pros dois E eu vou mandar pelo correio pra ver se eles aceitam meu presente ou não gente, porque eu quero muito voltar pra casa deles, eu tô muito mal gente Eles são meus melhores amigos E vocês também tão me perguntando muito sobre a Bibi gente, a Bibi ela tá bem aqui ó, ó, ela tá bem gente, tá vendo? Só que eu não tava gravando muito com ela porque eu não tinha levado ela pra casa da Emily e do Leozinho E aqui também tem o Luiz que é o furão, e ele deve tá morrendo de calor agora tadinho, com certeza Já vem comigo que a gente vai comprar o presente deles agora e eu espero que eles me perdoem gente, de verdade, vocês tem que me ajudar hein, por favor Já tô aqui no meu carro gente, e agora nós vamos procurar uma loja pra comprar o presente da Emily e do Leozinho Porque eu vou mandar pra eles né, esse presente de pedido de desculpas né gente, porque eu quero muito que eles me perdoem gente Era só brincadeira, tomara que eles me perdoem É, e tomara que eu ache uma loja também legal né gente, porque eu tenho que ser um presente bem da hora Bom, o primeiro lugar que eu decidi vir foi no supermercado, porque eles gostam muito de comer né gente, principalmente o Leozinho Então eu vou vir aqui no supermercado e ver algum presente pra comprar pra eles, mas eu também vou comprar outros Bom galera, já cheguei aqui no supermercado, a primeira coisa que eu escolhi foi um desodorante, porque o Leozinho tava fedendo muito Então, vou levar um desodorante pra ele né gente, porque tadinho, tava precisando de desodorante, tava fedendo demais E agora vamos procurar uma coisa pra Emily né gente, a Emily gosta desses energéticos aqui, tá vendo gente Então eu vou levar o de Pitai, que é o favorito dela, tá vendo, porque ela ama esse energético e eu tenho certeza que ela vai me perdoar gente E como foi a Emily que ficou mais chateada comigo, eu vou levar mais um presente pra ela, que é um chocolate, que ela ama chocolate Que é a comida favorita dela, é chocolate Gente, eu vou ter que pegar um carrinho, que são muitos presentes né, então eu vou pegar esse carrinho aqui pra me ajudar Tem vários fins aqui também gente, e o favorito da Emily é esse aqui ó, de Amoras, tá vendo, é o que ela mais gosta Então eu também vou levar esse aqui pra ela, vou fazer tipo uma caixinha sabe, com vários Tem chocolate também, ela também gosta de caixa de chocolate Gente, ela ficou muito chateada comigo, então eu preciso levar várias coisas pra ela voltar a gostar de mim de novo né gente Porque se não nunca mais eu vou voltar lá e nunca mais eu vou gravar com eles, então eu preciso conquistar o coração deles de novo Hum, com certeza esse chocolate aqui gente, é um dos favoritos dela também, que é o Rafaello E R, começa com R né, então R de Robson, então com certeza ela vai me perdoar, porque eu vou levar esse chocolate aqui pra ela Eu vou escolher umas coisas pra Emily né gente, tem que levar pro Leozinho também O que que eu vou escolher pro Leozinho, pro Leozinho tem que ser uma coisa bem ruim gente, porque o Leozinho ele gosta de trollar todo mundo né Então, tem que ser uma coisa bem ruim pra ele Peguei essa Coca-Cola aqui gente, porque tá bem gelada e hoje tá bem calor, então eu vou levar uma Coca-Cola pra eles se refrescarem né e tal Gente, tem sorvete aqui também, com certeza se eu, mano, vou levar um sorvete Com certeza eles vão me perdoar, porque sorvete, todo mundo ama sorvete, olha isso Que delícia gente Já fiz minhas comprinhas aqui galera E agora a gente vai pra casa, porque a gente precisa montar agora a nossa caixa de presentes pra mandar pra eles pelo correio né gente Até pelo correio que eu vou mandar essa aqui Isso é o que eu tava pensando gente, que tá muito quente né E eu vou mandar um sorvete pra eles Será que esse sorvete vai chegar lá vivo? Porque eu acho que esse sorvete não vai chegar vivo não gente Tem que mola outra loja gente, porque eu vou comprar uma caixa dessa pra ficar tipo caixinha de presente, tá vendo? Amo você e tal, eu acho que vai ficar mais fofinho, entendeu? Então eu acho que eu vou levar essa daqui Essa ou essa, tô na dúvida Mas eu acho que vai essa Gente, eu sou tão burro que olha o tamanho da caixinha que eu comprei Olha isso, não, olha o tamanho dessa caixa Olha isso aqui Desse tamanho e olha o tanto de coisa que eu comprei pra mandar pra eles gente Não vai caber aqui dentro nunca isso Então eu faço o seguinte gente, eu vou colocar aqui na caixa o que der E o que não der eu mando por fora, entendeu? Tipo, sei lá né Vamos com jeito né gente Então vamos lá, o que cabe aqui na caixinha Cabe isso aqui, esse fino Que ela vai gostar muito O energético também que ela vai gostar muito O desodorante eu preciso levar gente, que é do Elzinho O Elzinho tava fedendo demais ultimamente E o Rafaelo Vai faltar só algumas coisas Mas já tá pronta a nossa caixinha Daí beleza, eu vou colocar isso aqui E tal Vou fechar aqui Gente, ficou muito bonitinho Olha isso cara Bom gente, mais ou menos deu certo né Tipo, o que eu coloquei aqui na caixa Isso aqui fora e tal E é isso gente E agora eu vou mandar pra eles pelo correio E eu espero gente Espero que dê certo gente Porque eu quero muito voltar pra casa deles Eu gosto muito deles Então faz o seguinte Tira a print aqui desse vídeo Posta lá no Instagram Marcando a Emily E eu E o Leozinho Bem assim ó Gente, deixa o Robson voltar pra mansão Por favor Tá bom gente? Vou deixar aqui os arroba aqui embaixo Pra você marcar a gente lá no Instagram Então é isso gente Me ajuda por favor Por favor Vocês acham que eles vão deixar eu voltar pra mansão sim ou não? Deixa aqui nos comentários Gente, você tá gostando da Emily? Como assim? Você falou que tá apaixonado por ela Gente, o meu irmão tá apaixonado por uma menina É isso mesmo A gente descobriu que ele tá apaixonado E nesse vídeo aqui a gente vai descobrir quem é a menina Gente, porque é uma menina secreta Eu já tô aqui com umas ideias aqui de quem pode ser, entendeu? Mas vamos descobrir aqui gente Que eu tô muito assento Roja, acorda, Roja, acorda Roja, acorda Eu preciso de sua ajuda irmão Eu preciso de sua ajuda É o Richard Ele tá gostando de uma menina gente O quê? Sim, ele tá gostando de uma menina Então bora logo lá Só que a gente tem que descobrir quem é essa menina Você acredita mãe? Você tá doido, menino? Que menina é essa? O menino é criança? Que tá gostando de quê? De quem? A gente vai descobrir Vem, Roja, vem Você precisa vir pra você me ajudar Vem Pelo amor de Deus E eu? Como é que eu vou fazer não? Ele não pode estar gostando de ninguém Olha lá gente, seguinte Ele não para de ficar nesse celular Não para Ele ficou no celular 24 horas, tá vendo? E aí eu percebi, Roja Que ele tava ligando pra essa menina, entendeu? Ficava tipo assim, gente Rindo no telefone e tal Fazendo muita coisa estranha Então eu tô desconfiada De uma pessoa Mas eu não vou nem falar não Não vou falar não Vocês vão descobrir Pô, a gente tem uma ideia Presta atenção Você vai pegar Você vai chamar ele pra ir pro quarto Alguma coisa assim E você Tipo assim Pra ele sair Deixar o celular dele A gente tentar ver o que tá Né? Tá, mas você tem que ser rápido Rápido é comigo mesmo Porque senão ele vai acabar com a gente Eu sou o Flash Eu sou o Flash Então bora lá Bora, bora, bora Ô Richard Vem aqui no quarto Faz o negócio rapidinho E me ajudar? Tá bom Então vamos lá Agora o espionado O espionado não Agora o detetive Robson Abreu Vai lá e vai descobrir Quem é essa menina finalmente Nossa, que bosta que foi isso Gente, aqui tá o celular dele Vamos descobrir Nossa, eu tô muito ansioso, gente Tô muito ansioso Vamos descobrir em 3, 2, 1 Eita, o celular tá travando O que que é isso? Gente, eu tinha esquecido Desse pequeno grande detalhe Que o celular dele tem senha Qual que será que é a senha dele? Gente, não tá Robson, o que que você tá mexendo no meu celular? Não, eu tava olhando a hora, Tona Ah, tá Tava olhando a hora, menino Robson, você é muito bom Como é que você não conseguiu? Ele tava com senha Aquele celular tava com senha Eu não sabia a senha dele Eu só devia senha? Sim, era pra gente ter sido mais inteligente Mais esperto, né? Eu esperava que você ia pensar nisso Eu? Era você que tava com o celular? Vem cá, Richard Vamos gravar um vídeo agora, tá? Chega mais pra cá E o vídeo é o seguinte É uma brincadeira Você tem que falar a senha do seu celular Entendeu? Tipo assim Entendeu? Pro vídeo Ah, tá Pra ficar engraçado Entendeu? Entendi Vai Vocês viram o que eu vi? Richard, tem como você fazer um favor pra mim? Por quê? Vamos brincar de PixCold agora Daí você vai ter que se esconder Num lugar aqui na casa com o Roger Entendeu? E eu vou te procurar Pode ser? Pode ser 5, 4, 3, 2, 1 Bobalhão Descobri a senha dele Descobri a senha dele, gente Olha isso, eu consegui Eu consegui, eu consegui Meu Deus, nem acredito Tem noção que agora que eu consegui a senha dele A gente pode mexer em tudo no celular dele E a primeira coisa que eu vou ver com certeza, né, gente É com quem que ele tava conversando esse tempo todo Robinson, vai logo e tá começando a desconfiar Que tem alguma coisa errada Roger, por que você tá me gravando? Eu tô desconfiando de alguma coisa, hein Bom, gente, enfim Eu já tô com a foto aqui E eu vou mostrar pra vocês E eu descobri quem é a menina que ele tá gostando muito, gente Meu Deus, cara Isso vai dar muito ruim Muito ruim mesmo Mãe, pai Preciso mostrar pra vocês uma coisa Olha a menina que o Richard tá gostando Mentira Essa é a menina que o Richard tá gostando, gente Olha isso Meu Deus Mas ela tá grávida Não, isso aqui é de mentira, mãe Tá grávida, não Mas essa menina namora Meu Deus Ela tem namorado Ela é namorada Eu conheço ela E aí, Robs, quem é a namorada do Richard? Eu quero saber, Rob Na verdade, não é namorada É uma menina que ele tá apaixonado É uma pretendente namorada Essa é a menina Mas pera Essa menina não namora? Ela namora, ué Mas ele tá gostando dela Meu Deus Vai dar ruim, né? Vai dar ruim demais Bom, gente, chega de enrolação E eu vou mostrar agora a menina que é Que o Richard tá apaixonado por ela 3, 2, 1 Exatamente Essa é a menina A menina que o Richard tá apaixonado Simplesmente é a minha melhor amiga A Emily Vicky, gente Só que só tem um problema Como vocês conhecem a minha amiga Emily Ela namora com o Leozinho, né, gente? Então O Leozinho vai Meu irmão, né, gente? O Leozinho vai acabar com o meu irmão Você tá gostando do meu celular? Richard, você tá gostando da Emily? Como assim? Você falou que tá apaixonado por ela Você tava conversando com ela Tá gostando sim Eu vou contar pro Leozinho Mano, eu não acredito O Leozinho vai acabar com você Eu não quero nem saber de nada Mas eu preciso ajudar meu irmão, né? Porque senão eles vão acabar com o Richard Eu vou ligar pra Emily E vou resolver essa situação toda com ela Emily, eu preciso falar com você É, já vou direto ao ponto Meu irmãozinho tá gostando de você Quê? Você também tá gostando dele? Mentira Não acredito nisso Meu sonho se realizou Richard, o que que você tá fazendo com isso na mão, Richard? Eu vou dar isso pra ela Pra quem? Pra Emily Love, amor Meu Deus, o Leozinho vai te matar Porém, o Leozinho disse que tá vindo aqui na nossa casa agora E agora, Rog? E agora? Bom, eu acho que eu tô indo embora Tchau, pessoal Foi bom falar com você Tchau Ai, você é muito esperto, né? Você vai ficar aí Aqui, você vai levar um couro do Leozinho também Juma comigo Exatamente Você que inventou de gravar esse vídeo e não foi eu É, então a culpa é sua Você que gravou Tchau Bom, gente Então, deixa o like no vídeo Inscreva no canal E comenta aqui nos comentários Se vocês querem parte 2 desse vídeo Que o Leozinho e a Emily estão vindo aqui pra casa Pra acabar Eles vão acabar com a nossa raça Eles vão acabar com a nossa raça Isso tudo é culpa de quem? De quem? Sua Tira, tira É sua É isso, gente Tchau Richard, o que você tá fazendo com a foto da Emily Da Emily no seu celular? Me fala É porque eu me te amo hoje Foda do meu canal No vídeo de hoje O encontro com a Emily É isso mesmo, gente O Richard marcou o encontro com a Emily E eu acho que o Leozinho tá sabendo disso não, né, Richard? Tá sabendo disso não Porque se o Leozinho já ia, ó Bom, Richard, explica pra gente o que aconteceu, Richard Ela te respondeu no WhatsApp Falou que marcou o encontro com você Porque, tipo assim, né Até ontem Ela Ela não queria saber de você não, né Por causa que ela namora E aí? Gente, eu falei com ela E ela disse que ia me encontrar lá na pracinha à tarde Hoje à tarde? Bom, gente, ele tá falando isso Mas eu não sei se é verdade Por quê? Porque a Emily, ela namora, né Então se o Leozinho descobrir isso, gente Vai dar muito ruim, entendeu? Então eu acho que ele tá mentindo, gente Mas se ele tá falando que ele marcou o encontro com ela A gente vai espionar ele E seguir ele até a pracinha Pra ver se ele tá falando a verdade ou não Eu tô achando que o Leozinho e a Emily Marcou ele emboscado pra pegar o Richard Eu também tô achando Não tem nada seguro, tá? Eu também tô achando Então nós temos que ir lá pra proteger nosso irmão Não podemos deixar isso acontecer Sim, eu acho que ele O Leozinho e a Emily Marcaram de ir lá na pracinha E vão sequestrar o Richard Gente, eles vão lá Sim, gente, eu também acho Rixi, você não tá achando estranho O Leozinho e a Emily te chamar pra ir Não, o Leozinho e a Emily não A Emily só, né Marcar o encontro com você no parque? Ah, óbvio que não, né E se o Leozinho for junto pra se sequestrar? Sim Tá, então se você vai se encontrar com a Emily Você precisa se arrumar, né É mesmo Você fica com uma roupa bem bonita, né E vai lá então colocar a roupa e a gente vê Olha lá o look dele, gente Meu Deus, tá descalço Precisa descobrir o que que tá acontecendo, Roger Eu também tô achando muito estranho A Emily namora A Emily namora, gente Ela namora, eu acho que ela tá Arrumando alguma emboscada pra ele, gente Esse é o Leozinho, tá Então a gente vai fazer tudo só na espionagem Eu vou gravar tudo câmera escondida pra vocês Nesse vídeo, a gente vai descobrir tudo Gente, então eu já vou me arrumar Mas antes eu vou dar um presente pra Emily Então eu só vou me arrumar E vou lá trazer um presente pra Emily Mas eu acho que nem nada de surpresa, não Eu acho que ela gosta de chocolate Então eu vou pegar alguns bombons pra ela Gente, eu separei pra ela um ursinho E uma caixa de bombons Eu acho que ela vai gostar do presente Porque eu vou pedir ela em namoro nesse vídeo Richard, vem cá então Então você tá me falando que Além de você tá gostando da Emily Você vai marcar, você marcou um encontro com ela E você ainda vai pedir ela em namoro? Yes Isso não vai dar certo, Richard Richard, o que que você tá fazendo com a foto da Emily Da Emily no seu celular? Me fala É porque eu vou pedir ela em namoro hoje Você vai pedir a Emily em namoro? Mas ela já namora, menino Gente, eu tô muito apaixonada por a Emily Sério? Deixa eu ver a cara dela aqui Gente, mas olha que cara fe... Meu Deus, a gente tá apaixonada pela minha melhor amiga Gente, mas até que ela tá bonitinha, né? Sei lá Né? Gente, ele falou que vai levar aqui Esse ursinho verde, tá vendo? E essa caixa de chocolate de bombons Que ele vai dar pra ela Porque ele falou que vai pedir ela em namoro hoje Então vai, a gente entra no carro Entra no carro Que agora a gente vai se encontrar então com a Emily Vai, gente, a gente entra no carro Entra... Que isso? Fechou a porta na sua cara, gente Vai no bloco da frente, cabeçudo Então, gente, se a Emily Falou que marcou um encontro com o meu irmão Richard Eu vou lá com ele então E vou ficar vigiando de longe Pra se alguma coisa acontecer, né, gente? Eu vou tá lá pra salvar meu irmão Richard Uhum? Sacioso? Aham Cadê? Mostra aí o que você vai dar pra ela Você vai dar uma caixa de chocolate E um ursinho Nossa, eu acho que ela vai amar, hein? Meu Deus E esse aí pede que é seu também? Aham Então vamos lá, gente Eu sei dirigir carro? Não, não sei nem onde tá a chave Ah, não tá aqui não a chave Porque é a chave, gente A chave tá no meu bolso Como vocês podem ver, né, gente Eu sei dirigir muito bem um carro Tá preparado? Bom, acho que já tô bem protegido aqui, pessoal Meu Deus do céu Tá preparada Então vamos lá, gente Agora a gente marcou o encontro com ela na pracinha Meu Deus do céu Vamos lá, tchau Gente, já cheguei na pracinha Agora é só esperar a Amy Eu tô muito ansiosa Porque eu quero pedir a ele namoro Richard, mas eu já falei com você Que isso não vai dar certo, Richard Não vai dar certo Porque ela já namora, Richard Por que você vai fazer isso? Vai pedir a ele namoro? Meu Deus O que você acha disso, Roger? Bom, já falei que é errado E esse é uma cilada E eu vou daqui a pouco correr daqui, tá bom? Também tô achando que isso é uma cilada, Richard Mas tá bom Gente, vocês têm que me deixar aqui sozinha Porque eu vou ficar com vergonha Tá bom, Richard Então vai Senta aí Senta Vai E espera ela aí Tá bom? A gente vai embora A gente não vai ficar te vigiando Né, Roger? A gente não vai ficar te vigiando A gente vai ir embora, hein? Tchau Se não for embora, não Gente, eu vou ficar aqui vigiando ele Porque ele é meu irmãozinho, entendeu? Então se alguma coisa acontecer com ele Eu vou ficar muito bravo Ah, gente, ele tá ali Nem imagina que a gente tá vigiando ele Mas a gente tá aqui vigiando ele já tem um tempinho E ninguém ainda apareceu Olha isso, gente A rua tá deserta Ninguém apareceu, tadinho Roger tá achando que o nosso irmão caiu realmente numa cilada Ou ela deu bobo nele Ou ela realmente é uma cilada E o Leozinho tá pra vir capturar ele Sim Eu também tô achando, gente E eu tava ouvindo uns barulhos por ali Dessa igreja católica Que a gente não sei Pode ser alguma coisa de sequestrar ele, né? Será? E ele tá ali, tadinho O dó dele, olha lá, gente Nem imagina Gente, já passou duas horas E até agora ela não chegou aqui Eu tô achando que ela não vai vir Eu tô muito triste Gente, eu acho que o Rishi tá muito mal Acho que alguma coisa aconteceu Porque ele tá chorando ali, ó E já tem duas horas que a gente tá aqui Duas horas, Roger Tô triste por ele Gente, seguinte Eu e o Roger decidimos que agora a gente vai lá Vai falar com ele Que eu acho que a Emily deu um bolo nele E ela não vai aparecer É, pessoal, não deu certo Não deu certo Ela não vai aparecer, gente Então vamos lá falar com ele, né, Roger? É, infelizmente Tadinho Bom, gente, vamos lá falar pra ele, então Cadê o Rishi, Roger? Mano, o Rishi desapareceu aqui na pracinha do nada, velho E agora? A gente tava vigiando ele O momento que eu peguei o sol pra gravar Ele simplesmente sumiu Sumiu, Roger Isso é tudo culpa sua Culpa minha nada Não foi minha culpa Não foi minha culpa Não foi minha culpa Não foi minha culpa Não foi, gente O Rishi tava apaixonado Que falou que ia pedir a Emily namoro E agora simplesmente ele sumiu Quem será que foi o culpado agora Do sequestro do Rishi? Porque eu tenho certeza que ele foi sequestrado Você ainda pergunta É óbvio que foi o Lelzinho Não tem outra pessoa Não tem outra pessoa Será? Eu ainda avisei que ele era assinado Eu acho que o Lelzinho ficou muito bravo, né? Pegou e marcou o encontro aqui Pegou o sol da Emily E marcou o encontro aqui E ainda nem deixou o chocolate pra mim Nossa, Roger Você tava pensando no chocolate do nosso irmão? Credo Tô pensando que o nosso irmão foi sequestrado E agora a gente vai ter que contar pra nossa mãe Mãe, eu preciso contar uma coisa Contar o quê, minha? Seguinte O Rishi foi marcar o encontro com a Emily Você lembra? Na pracinha Então E simplesmente ele sumiu Eu acho que o Rishi foi sequestrado Você tá doido, Robinho? É sério Você tá expulso de casa, Robinho? Ah, não, não É brincadeira Eu tô o quê? Expulso de casa? Não, é brincadeira Você acha que ele foi sequestrado? Até parece, né? Não, eu tô falando a verdade Não, é brincadeira Tudo seu é gravar, Robinho Não, é brincadeira É brincadeira Gente do céu O negócio ferrou pro meu lado Porque minha mãe falou a Bessy Que se o Rishi realmente desapareceu Eu vou ser expulso de casa Então a gente precisa achar ele, mano O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, eu tô ferrado Eu vou olhar as câmeras de segurança Aqui da rua Porque aqui na rua da pracinha Tem câmera de segurança Então eu vou pedir o cara lá Pra me mostrar o que aconteceu Nessa hora Que o Rishi tava lá sozinho Se ele foi sequestrado Se ele foi embora Se ele sumiu O que aconteceu? Se um ET pegou ele Gente, eu tô muito preocupada Agora que eu acabei de ver essa imagem Eu tive a certeza que o Rishi foi sequestrado, Rogi E eu tô mais triste, né, pessoal? Porque o bombom Que era pra estar lá Não tá Verdade, o bombom Quem será que pegou esses bombom? Ficou um bombom na filmagem, gente Meu Deus Olha onde tava o bombom, Rogi Bom, bom que o bombom vai ficar pra mim agora E vai ficar só pra mim Não vai ficar pra ele Rogi, pelo amor de Deus Nosso irmão sumiu Tá falando de negócio de bombom, Rogi Ué, pra desestressar um pouco a mente Gente, eu só trolei o Robson Mas a gente tava brincando, né, Rogi? É, pessoal Nós fizemos uma dupla dinâmica Pra trolar o Robson Porque ele tava demais, gente Com essa historinha Mas o Rishi ainda vai se encontrar Com a Amy É mesmo, gente Eu ainda vou se encontrar com a Amy e Vic Mas eu não sei Se eu vou contar pro Robson Se era uma atorolagem ou não Gente, deixa aqui nos comentários Pra ver se eu devo contar ou não Bom, gente Eu tô muito mal com isso tudo Eu tô muito triste Eu não sei o que aconteceu Se vocês acham que sabem de alguma coisa Deixa aqui nos comentários Pra me ajudar Porque eu acho que vou ter que ir lá na polícia Pra avisar eles Pra avisar eles que meu irmão foi sequestrado Eu tô muito mal Fala, galera, do meu canal Aqui no vídeo do YouTube E no vídeo de hoje Tô com esses feios aqui Dos Rosas Dos Rosas Você tá com o dos Rosas Sim, eu sou dos Rosas Não, não é ainda não Você não é dos Rosas É por isso que eu tô gravando esse vídeo Ai Ai, não fui eu não Foi você sim É por isso que eu tô gravando esse vídeo Porque no vídeo de hoje Eu vou entrar pro Aleco dos Rosas Bom, gente Eles falaram que eu tenho que pintar meu cabelo de rosa Porque meu cabelo é azul, né Então não tem como eu estar no Aleco de rosa Porque meu cabelo é azul Lembrando que ele já passou por todos os desafios Tá lá no canal da Enem Tá no canal da Enem Ele já passou pelo circuito todo Agora vamos ver se ele vai pintar o cabelo de rosa pra entrar É, gente Eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo Gente, então eu vou pintar meu cabelo agora Como vocês sabem Eu contratei uma equipe profissional Pra vir aqui em casa Só pra pintar meu cabelo, gente Porque, né Meu cabelo é uma coisa muito bonita Então a equipe Eu não sou profissional, mano Ô, Voj, era pra você não falar nada Voj, o pessoal achar que é um profissional de verdade Gente, mas enfim O Voj disse que ele é super profissional em pintar cabelo Que ele só deixou uns 10 cabelos cair Que que é isso? Que que é isso? Só preciso de uma, né Agora, falando sério Eu acho que meu cabelo vai cair Porque ele já tá azul Já tá descolorido Então o risco dele cair é muito grande É, mas fica legal no vídeo, né É verdade Não, vai ficar legal no cabelo Gente, o Voj tá ali preparando os ingredientes, gente Esses ingredientes aqui são profissionais Que eu comprei só pro meu cabelo, né Voj? Com certeza Mostra aí, Voj A textura Não, a textura, Voj Voj, você não tem que ficar falando essas coisas aqui no vídeo Olha isso aqui Profissionalismo e tal Olha só Nossa, mas o que que é isso? É, é O que que é isso aqui, gente? É papa do Davi? Amor de Deus, tá horrível Isso aqui vai dar muito ruim, mano Gente, chegou a hora de vocês dizerem adeus pro meu cabelinho Porque, né, pela cor não Porque ele vai cair mesmo, entendeu? Sim, minha carequinha É, esse caiu o raspo seu, querido Porque você que tá cortando o meu Meu cabelo tem qualidade Mesmo que você tenta passar uma máquina nele Ele tá tão duro, tão ressecado Que a máquina não vai cortar Voj, é uma coisa que você não tem a qualidade Gente, como vocês podem ver Eu já tô ficando muito bonito Isso aí, essa cena de novo Olha lá, meu filho Nossa, você é horrível Eu tô tentando ver aqui, ó Mas eu acho que essa textura tá errada A gente não pode contar certa Mas eu acho que tá errada Porque tá muito duro É, seu cabelo Quando tá hidratado Você não hidrata seu cabelo Seu cabelo tá uma palha Você quer que ele fique como? Isso aqui, ó É descolore Não faz uma lava, não, meu filho Meu Deus Eu vou sair desse vídeo com depressão E agora eu vou ficar com essa cabeça de ovo aqui Durante cinco minutos Cinco? Eu tô em quarenta e cinco minutos Eu tô em quarenta e cinco minutos Gente, eu vou ser o mais bonito dos cabelos nossos Gente, tô muito ansioso pra ver esse resultado Gente, já começou dando errado o meu cabelo Como vocês podem ver, né? Porque ele pintou e não ficou da cor que era pra ficar E agora a gente vai ter que passar a outra mão A cor também que você tem da azul Se cair, a cor vai ser sua Por quê, gente? Aí sim Mas se cair, eu sou a culpa Ele disse que ele era um profissional da área, entendeu? Então eu confiei nele Tá, eu sou o cabelo? Não Ainda não Ainda não Espero que fique bom Agora chegou a hora de passar a tinta rosa no meu cabelo Espero que não fique roxo Que azul com roxo Não, azul com rosa dá roxo Tá ficando Tá não? Tá sem Tá não? Tá sem Então vai ser culpa sua Então vai ser culpa sua Você vai ter que me fazer... Agora a gente Chegou a hora de eu tirar esse negócio aqui Essa tinta aqui Pra ver como que o meu cabelo ficou Espero que não fique roxo Porque tem que ficar rosa, né gente? Porque se ficar roxo Tem que ir pra outro lugar Porque aqui é a casa dos rosas Não dos roxos Amiginha, você acha que... Vai ficar bom sim ou não? Ah, vai sim Você acha que vai? Misericórdia Você tá pensando que é dessa cor aqui? Sim Ah, é sim E agora vocês vão ver o meu cabelo em 3, 2, 1 Nossa, não, gente Fala aí Fala aí Ficou muito da hora Ficou muito bravo Fala aí, gente Vou mostrar pro pessoal agora Vamos ver a reação deles Você pintou mesmo? Não, pintei não Isso aqui é de mentira Ah, não gostei muito não Você não gostou? Não, não gostei não Ah, não, amiguinha Acho que vai ficar melhor Não gostei muito Sério? É, não gostei desse tom aqui Esse aqui Ai O que vocês acharam do meu cabelo? Eu achei muito escuro Tinha que ser mais neon Mais neon? Meu Deus Tinha que ser mais chamativo, eu acho O que você achou? Tá normal O que você achou, Fai, de meu cabelo? Ah, você vai falar que ficou bom, né? Foi você que pintou Ah, é verdade Corri Você, Brenda Amei O que você achou do meu cabelo? Ah, sério, velho Achei que tava verde Imaginar Ainda bem que não ficou nessa cor, né? Porque senão meu cabelo ia cair Você já mostrou o pessoal do vídeo? Aqui, pessoal O pessoal tá assistindo, né? Já mostrei, né, Léo? Ah, tá Gente, tá vendo? Você só me humilha Nesse canal aqui Eu não vou ser humilhado, gente Nesse canal aqui Ficou muito bom E agora vai ter uma festinha aqui Festa? Sim Festa não Encontrinho que a minha amiguinha Minha amiguinha vai fazer E vai vir duas crianças Eu trouxe 3 milhões lá no Instagram 3 milhões? Nossa, amiguinha Só isso? É Gente, então Eu pintei meu cabelo de rosa Só que eu não tenho roupa rosa Então eu preciso de roupa rosa Então eu vim aqui no closet da Emília Do Léozinho Para ver se eu consigo Deixar alguma roupa Inclusive essa blusa aqui É minha, né, gente? Mas tudo bem Vamos ver se tem alguma blusa rosa aqui Para eu usar Porque eu não tenho nada de rosa, gente Deixa eu ver Tem essa blusa aqui, ó Acho que é da Amy Deixa eu cheirar, gente Porque a Amy não gosta de tomar muito banho Não sei se vocês sabem Amiguinha, essa blusa sua E o que você vai fazer? Essa blusa sua tá fedendo Lógico Tá fedendo? Lógico, eu usei Tá fedendo Você não toma banho, não Por isso eu comei 7 mil reais de perfume 7 mil reais de perfume Não adiantou nada, né? Porque o fedor continua o mesmo É, por isso mesmo Fedor de esterco de vaca Tia, o que você achou do meu cabelo rosa? Mas não tá rosa Tá rosa sim, tia Não me descendo Não faz isso, tia Tá rosa sim Olha esse carro Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo Vocês gostaram mesmo? A gente já falou que não Que que é isso, gente? Que que é isso? Do nada E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado muito Beijo, até o próximo vídeo E tchau Ai E agora você só vai gravar vídeo Quando você pegar 9 milhões Nunca então vou gravar, né? Porque vai ser difícil pegar 9 milhões Gente, tem umas crianças chamando ali Uns trens ali, ó Olha lá as crianças Olha lá, gente Gente, pra você te ajudar Eu preciso montar uma árvore criativa de Natal Tá O que que é isso daqui? Você comprou pro Davi? Sim Não Não, não, não Robson Não faz isso Se não for gravar mais Você não sabe brincar Na moral Fala, galera, do meu canal aqui do YouTube No vídeo de hoje vai ser muito legal Porque eu vou fazer uma disputa De quem monta a melhor árvore de Natal E quem vai participar desse vídeo hoje é a... Gente, o Robson me pagou muito pra mim participar desse vídeo Então eu tô aqui participando E é quem montar a árvore de Natal mais criativa É isso? É, você já sabe que eu vou ganhar, né? Porque, né? Criatividade você não tem Impossível É quem fizer a mais criativa? Sim Acabou pra você Você não tem chance As duas árvores de Natal Eu já... Árvore de Natal? Tá errado, senhor As duas árvores eu já comprei A gente já tá aqui, ó Tá tudo bonitinho aqui Você comprou uma árvore desse tamanho, Robson? Ué, você queria o quê? Olha a tia melhor árvore Ué, você queria o quê? Uma árvore gigante Porque o orçamento não tá permitindo Ah, ficou quase do mesmo tamanho E agora, então, a gente vai comprar as coisas Pra fazer a decoração da nossa árvore Pra ver quem que vai ganhar Não vou gastar dinheiro, não, meu filho Vou procurar o que tem aqui em casa mesmo Ah, então consegui eu que vou ganhar Gente, eu preciso de ajuda Eu preciso montar uma árvore criativa de Natal Tá O que que é isso daqui? É coisa que a gente comprou pro Davi Você comprou pro Davi? Sim Não, pera aí, você vai procurar Vou, vou, vou pegar Não Loide, cadê o que você está fazendo? Problema Que estratégia, a gente nem sabe do que você está falando Mas o Davi vai usar maçã? No ensino médio ele vai, né? Ele vai precisar dessas coisas Sim, a gente é prevenido Exatamente A gente vai sentar com dois meses Mas algum dia ele vai ter quatro anos Gente, ainda bem que o Davi tem eu como tia, né? Porque, pelo amor de... A gente chega aqui na loja Tem várias coisas aqui, ó Tá vendo? De decoração E eu vou ver qual que eu vou levar A gente tem esses negocinho aqui de cachorrinho E eu já vi esse negócio aqui, ó E eu lembrei na hora do Davi Então eu vou levar esse aqui com certeza, gente Com certeza Parece que eu vou pendurar o Davi na árvore Achei outra coisa aqui também, gente Que eu achei muito engraçado Que com certeza eu vou ganhar esse desafio Porque isso aqui, gente A Emily não vai conseguir achar nunca Olha esse pintinho Ele tá com uma cara de acabado, tá? Mas tudo bem, né? Ela também tem cara de acabado O que que é isso tem na sua mão? É, porque eu comprei Uai, mas comecei o vídeo agora, Emily Como que você já comprou um negócio? Meu Deus, tá errado isso, gente Tá bom, não, tá bom, beleza Não, porque se você perder Não vai ser culpa minha Eu também já comprei Gente, o que que é isso? O que que é isso, gente? O que que é isso? Isso é desculpa Pra se ela perder Ela falar que foi essa tosse Já comprei minhas coisinhas Já tá tudo aqui, gente Nossa, bateu os cabelos aqui Com uns 10 piolhas aqui em cima Vai, amiguinha Monta aí Essa árvore Foi uma das mais bonitas Que eu já comprei Por que ela não fica em pé? Aqui o pé dela Veio quebrando, Robson Ó, já tá conseguindo Montar o pezinho da A Eu pedi cheiaria Gente, eu vou tentar Montar a minha agora também, ó Só que tá difícil O trem aqui Vai, gente Minha amiguinha Quer mostrar pra vocês Como ela montou o pezinho Olha isso aí O que que é o pé? Amiguinha, o que que é isso? Esse pé tá torto Tá igual a sua cara Torta Olha aqui Gente, olha como é que a minha Tá ficando bonitinha O que que é isso? O que? O que que tá errado? Amiguinha, olha isso daqui Olha a minha, gente Olha que belíssima Essa árvore aqui Vai ficar no centro Ela é abstrata Ela é contemporânea Tipo Mona Lisa Ah, é uma coisa bem rústica, né? Igual a sua beleza, então Gente, acabei de montar minha árvore Olha como é que a minha ficou linda Amiguinha, acho que a sua não ficou bonita A sua não ficou certa A minha ficou toda bonitinha, gente Toda delicadinha Tá muito mal com a minha árvore Tá errado O que? A minha tá faltando uma parte aqui Amiguinha Amiguinha, a sua tá faltando várias partes, eu acho Porque tá tudo torta Olha isso aqui, tá tudo torta Não, amiguinha Olha a minha Olha a diferença Olha a diferença A sua é maior que a minha Amiguinha, não é não O que que tá sendo maior aqui É a minha inteligência Porque se depender dela Pra montar uma árvore, tá? Gente, minha amiga Não é capaz de montar uma árvore Por isso Montadas assim Mais ou menos, né, gente Porque essa árvore aqui Arvore montada Agora a gente vai fazer a nossa decoração E eu tô muito curiosa Pra saber qual que é a decoração da minha amiguinha Porque ela é muito criativa Como vocês podem ver aqui já, né Então vai, amiguinha Vai, mostra aí O que que você Não, mas eu não vou te mostrar Não, mas eu não vou te mostrar O que que você comprou Você vai comprar a bideia? Não É, você vai comprar aí Deixa eu voltar Que nojeira Pode ir? Pode ir? Não, pode ir Gente, eu vou mostrar pra vocês As minhas compras Ué, mas você fez o enxuval do Davi Ou a árvore de Natal? Gente, agora eu e a minha amiguinha A gente vai montar nossas árvores E depois a gente vai ver Quem que fez melhor Com certeza Eu vou ganhar, né, gente Isso já tá claro Tá bem óbvio E é isso Ele força, né Então, gente Eu vou começar a montar a minha árvore E no final vocês que vão decidir Qual árvore foi o melhor Eu comprei O vale O vale Gente, olha o que Eu comprei Vocês sabem que eu comprei Que eu fui lá Comprou Ah, entendi Engraçado Eu vou ser pra vocês Posso ter aí eu mostrando Gente, eu preciso de ajuda Eu preciso montar uma árvore criativa de Natal Tá O que que é isso daqui? É coisa que a gente comprou pro Davi Você comprou pro Davi? Sim Ah, não Então, gente Olha o que eu comprei O que que é isso? Ô, Vitória Isso aqui é coisa do Davi, Vitória Isso aqui é coisa do Davi Eu comprei Então, gente Eu comprei Bacia, pula, pula Cadê a outra bacia? Só tem duas Comprei, gente Chupeta O que que você vai fazer com a chupeta Na árvore de Natal? Vai ser a cinema da nossa árvore Meu Deus do céu Sacalho O que que é isso? O que que é isso? Mordedor de chaves Isso daqui ilusa pra criança comer chave Eu acho que sua mãe te dava isso quando você era criança Então, gente Agora eu vou começar montando a minha árvore Natalina O que que é isso? Para de me julgar Olha a produção aqui é top, gente Olha aqui Então, gente Eu vou fazer as árvores da minha árvore Não, pera As bolas Não, você vai fazer as bolas da sua árvore Azul Jamais Rosa Isso é laranja? É rosa Isso é laranja? É rosa Isso é laranja? É rosa Isso é laranja É rosa Gente, as bolas da minha árvore Vai ser essas aqui Nossa, que bolinha boa Nossa, que bonita essa bolinha A minha caçada não vai ter nem cola Amiguinha, você sabia que tem uma coisa que é muito parecida com você? Gente, quando eu achei que não podia piorar, gente Apareceu duas chupetas agora Aqui, gente, vai ser a estrela da minha árvore Nossa, amiga, que bonitinha essa chupeta aí na ponta Essa estrela tá meia torta, gente O que que é isso? Gente, amiguinha, agora ela deu uma intercalada Nossa, cada uma coisa que eu faço, você filma Ué, amiguinha É porque você é muito criativo pra você mostrar tudo o que você tá fazendo Ela trocou de cor, gente, tá vendo? Ela trocou de cor agora Ela não ficou só no vermelho Ai, sujeiro Uma coisa que eu me arrependi muito Que é destruir a arvorezinha dela Então eu vou ajudar ela, ó Com a decoração dela Bolinha baçã Ó Mexe Mexe com a arvorezinha Nossa, amiga, que arvorezinha boa Gente, a decoração da minha amiguinha tá pronta E agora ela vai mostrar pra vocês Vai, amiguinha, mostra Gente, olha como as bolinhas ficaram Tchau Põe aqui nas buscas, tipo Tigo, 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 tigo Tigo, tigo, tigo Gostou, mãe? Nossa, tia, ficou horrível, tia Para de ser falsa Mãe, eu tô terminando, né? Não se gringo pela capa, por favor Ai, eu sabia Tá, gente Se liga nesse degradê que eu fiz Não, na verdade eu não fiz, né? Eu venho de fábrica Gente, eu não tô entendendo O que que tá acontecendo aqui, gente Eu duvido que a sua vai ter tapete de árvore O que que tá acontecendo aqui, véi? A minha árvore, ela é pequena Mas ela é completa Porque os melhores perfumes Estão nos menores frascos Amiguinha, mas eu acho que isso não rolou muito Aqui nessa árvore, não Eu acho que não fez muito sentido aqui nessa árvore Porque você tá colocando fralda do Davi Aqui embaixo É que essa fralda do Davi Você acha que você me enganou, né? Gente, agora eu vou montar a minha decoração Não, você não vai montar a decoração, né? É, tá pronto, ganhou Ganhou, porque se for assim, ganhou Eu comprei um pintinho Por quê? Sei lá, gente Eu achei legal o pintinho Aí, tipo assim Mas qual que vai ser o tema da sua árvore? A minha árvore, ela é diversa Entendi, ela é... Ela é tudo Vou pegar a cara do pintinho Vou pegar a cara dele, entendeu? Então, vou pendurar ele aqui, ó Bem legal Aí eu falei Eu não vou deixar o pintinho só Minha, sabe como você tá bem aí atrás? Você tá bem? Posso? Olha a garrafinha da Stanley Eu acho que você pode colocar na decoração da sua árvore Porque ela foi cara Porque você quer que eu perca, né? Porque você... Mas ela foi cara Então ela é bonita Falar que ela foi bonita Porque ela foi muito cara Ela foi bonita Foi bonita Linda, maravilhosa Melhor da minha O pintinho não ficar sozinho, gente Eu vou deixar outro pintinho do lado dele, tá vendo? Mas aí esse aqui tá sozinho Porque esse daqui tá perto desse E esse aqui não tá perto de ninguém A vida nem tudo é só alegria Agora, gente Eu comprei uma coisa em homenagem ao Davi Porque eu achei o neném idêntico a ele É idêntico, né? Kettle é idêntico Agora, gente O que acontece? Você tá na ceia de Natal Às vezes dá uma fome, né? Então eu comprei dois Kinder Ovo Mas o que que tem a ver o Kinder Ovo com o Pintinho e com o Davi? Todos vieram do ovo É, todos vieram do ovo Não! Não! O Davi não veio do ovo da Kettle A Kettle botou ovo? O Mãe botou ovo? Ah, não precisa pendurar, né? É só ficar assim, ó É porque a minha decoração Ela é mais moderna, entendeu, gente? Não precisa ficar pendurando as coisas Ah, entendi Ela é via Bluetooth É, é só você Não, gente Isso aqui foi tudo armado já Porque eu nunca fui baixo Cara, deixa eu ligar Ligar Bluetooth Ó, meu pé da minha vai ser os dois ovos Ah, eles querem ficar deitados Deitados Agora vem a especial Por quê? Árvore, gente Elas como... É como se fosse dedos, né? Isso aqui é como se fossem vários dedos Ah! Tá vendo, ó? Dedos Então... Ah, menina Não tá parecendo muito com o meu dedo, não Que bom, né? Aí aqui, eu comprei isso aqui, ó Pra colocar nos dedos Nos nossos? Não, nos da árvore Essa daqui É a Kathleen Essa daqui É o Void Peraí, porque se só não foca É difícil filmar Vai, filma assim, ó Esse daqui é a Kathleen Esse aqui é o Void Cadê eu? Esse aqui é o Leozinho E eu E esse aqui é você Ué? Cadê eu? Cadê eu? Eu esqueci de comprar ela, gente Eu comprei todo mundo Não comprei ela Sim, gente Faltou aqui É porque veio muita beleza Vai ficar olhando o pé da árvore? Gente, é porque cansa, né? É ficar em pé Aí esse aqui é o Void Aqui, ó Tem o ovo Tem o Pintinho Tem a gente E tem o Davi Sim Tem todo mundo Só não tem eu Coloquei todo mundo Menos eu Pronto, agora Acabou sua árvore? Acabou? Acabou Tem eu Tem eu, gente Olha aqui Fiquei muito feliz Vou colocar ela no topo, né? Pra eu ficar bem Nem que eu acho que eu fiquei Fiquei meio torto Igual! Agora, gente Eu sei que isso aqui Não poderia ter comprado, né? Que teria que ser uma árvore Bem diferente, né? E tal Mas eu comprei o pisca-pisca Não vale Pra iluminar Vale sim Ela jogou o pisca-pisca lá embaixo Ela jogou o pisca-pisca lá embaixo Não vale Ele jogou minha árvore lá embaixo Ele jogou A chupeta que caiu Caiu alguma chupeta lá embaixo? Eu não sei Eu vou lá buscar a filha Ele tá querendo sabotar a sua árvore Ele tá querendo sabotar a minha árvore É só falar Tá gravando? Gente, a árvore nossa tá pronto Como vocês podem ver Então vamos lá mostrar a árvore É a árvore A árvore da amiguinha Gente, eu tô muito dorka Fala sobre a sua Eu que tenho que apresentar Vou te apresentar a sua Pera, gente Fala sobre a sua árvore Gente, a minha árvore É uma árvore infantil O topo é uma chupeta Porque eu comprei, né? Essa chupeta foi muito cara Foi 300 reais As bolinhas Outfit da árvore É, as bolinhas eu fiz de massinha Não, isso não é uma bola Começando por aí É tudo menos uma bola É a sua vez? Gente, tá vendo como ele é? Então, gente, continuando Aqui, a minha árvore é uma arte abstrata Entendeu? Tinha que estar no Museu de Louvre Em Paris Entendeu? Aqui, ó Ela tem até um negócio O pé dela é de fraldas Tá vendo? Gente Ó E aqui, ó A minha árvore é cascavel Ela faz barulho A sua faz barulho? Deixa eu ver A sua árvore é cobrana Então, qual o nome da sua árvore? É Christmas Power Agora, a melhor, né, gente? Como vocês podem ver Eu tô aqui no topo Porque eu sou uma zebrinha Bem lindinha e tal Coloquei o Davi aqui Entre você? Sim, igualzinho O Davi no topo? O Davi aqui Não, mas esse é o Davi aqui Tia Ô, tia Mas você tá pensando que esse aqui é o Davi? O Davi aqui Eu acho que minha árvore já deveria ganhar Só pelo Davi Porque ele é muito fofinho, né, gente? Aí, aqui tá o pessoal Todo mundo Eu coloquei todo mundo Cadê? Os ovos estão aqui embaixo, gente O ovo tem o meu errado Ah, a minha não deu nada errado A sua árvore deu alguma coisa errada Porque a minha ficou perfeita Eu acho que quem tem que escolher São eles Seus seguidores Com a árvore Vamos lá Tá, então, gente Os seguidores do Robson Vou escolher aqui nos comentários Qual árvore ficou mais criativa A minha, né, gente? Óbvio, né? Mas que... Gente, eu me espossei bastante Vocês viram que eu fui lá Comprei, suei Gastei os meus bônus Gente, você tá sendo honesta? Verdadeira? Eu posso confiar em você? Honesta Não, eu tô gostando O que você tá cruzando? Eu tô gostando É minhas costas Pô, gente, então o vídeo foi esse Vou deixar com vocês Pra deixar aqui nos comentários Qual árvore foi a melhor A da Emily ou a minha? Por que que você foi a minha? Deixa de volta em mim, por favor Não, não, não Óbvio, sou Não faz isso Não vou gravar mais Você não sabe brincar, na moral Por que que você fez isso? Não, sério Por que que você fez isso? É porque eu queria ter ganhado Segura aqui, eu não vou gravar mais, não É porque eu queria ter ganhado Fala, galera No vídeo de hoje É aniversário do Davizinho Você sabe o que é aniversário do Davizinho hoje? Lógico que o meu pai dele Você perguntou pra mim, Zé Então, gente Então eu decidi comprar um presentinho pro Davi Por isso que a gente veio aqui no shopping Tamo aqui no shopping E eu vou comprar um presente pra ele Sério? Ah, eu não quis se trata com isso Ninguém perguntou Ai, gente, eu trouxe vocês aqui Porque quem vai pagar o presente é você Gente, eles vão pagar o presente Gente, eu já cheguei aqui no shopping E agora eu vou escolher o presente do Davi O que que você acha que eu devo comprar? O que que você acha? A sua ausência Ah, amiguinha, que isso vai ser impossível, né? Porque eu vou estar sempre com ele Não, mas aí o presente é ruim, né? A ausência dele Não, aí o presente é bom Não, o Davi tem que estar comigo Então eu não preciso Então eu não preciso comprar nada Porque só a minha presença já é o suficiente Ele não sabe o que é ausência O que é ausência? A ausência é uma coisa que não tem Tipo, sua inteligência Você tem falta de... Você tem ausência de inteligência Na sua inteligência Entendeu agora, ó A sua inteligência tá aí, é ausência Sim Agora ele entendeu, viu como que ele é inteligente? Viu? Então você não tem tanta ausência, assim, de inteligência Ó, gente A tia Ju chegou na loja aqui Que tem várias roupinhas bonitinhas Olha isso Ó, até que não vai caber nele Você quer porque é de quatro anos? E o Davi tem quantos anos? Dois vezes O Davi tem dois meses só Parece que você tem uns quatro anos Ó, tem umas roupinhas bem bonitinhas, gente, aqui, ó Não cabe nele isso aqui Deixa eu ver, tia, cadê? Isso aqui é fofinho Muito bonitinho Gente, ele não comprou lá Gente, eu não comprei porque as roupinhas eram muito pequenininhas Mentira É verdade É porque lá é muito caro Você achou caro Eu nem, eu nem olhei o valor Você achou caro Eu nem olhei o valor Gente, eu tô sendo humilhada, tá vendo? Só porque eu não... Amiguinha, você saiu de lá correndo só porque ela falou que... Gente, mentira, mentira, gente, eu não olhei o preço, é mentira Olha, amiguinha, como é que ela é pequenininha, tadinha As perninhas tão curtinhas Olha lá Tá mais delixeira Acabando seu cérebro Agora a gente vai em outra lojinha, né, amiguinho? Gente, meu amiguinho tá triste, tadinho Ele fez uma coisa que a gente não pode falar o que é Mas ele tá muito triste Então a gente vai ali na loja pra ver se a gente acha Take it, baby Comprei, comprei um presentinho pra ele Não, beleza, tia, vou comprar aqui, ó Você vai pagar, amiguinha? Vou sim Ó, tem várias roupinhas e brinquedinhos Será que eu levo roupa ou brinquedo, Léo? Hã? Roupa ou brinquedo eu levo? Leva... A loja toda A loja toda? Ah, tá, você vai pagar, então você leva Gente, eu não sei se eu levo roupinha, brinquedinho pra ele Ah, tem dois meses, porque você vai brincar? Ué, dois meses brinca também Você não brincava quando você tinha dois meses? Eu acho que não, né? Deixa eu lembrar Lembra aí Vai brincar, vai brincar Gente, eu gostei disso daqui A minha amiguinha falou que não gostou Não, porque você que escolheu Deixa eu escolher Não, eu quero levar... Nossa, você é idiota, hein? Gente, eu vou levar isso daqui, eu acho Porque eu achei bem bonitinho Bem, sabe? Aqueles menininhos bonitinhos Que tem cara de que toma banho todo dia Que fica limpinho, cheirosinho Então O que que é isso, tia? Deixa eu ver Tia, só que isso aqui me lembra aquele filme do pijão ministrado Também Lembrei, você acredita? Eu acho que eu não gostei disso, tia O que que você achou desse, tio? Bacana, amiga Bacana? Lindo? Você usaria? Yes, baby Tá, meu amiguinho, paga lá pra mim Depois eu te faço o pixe Vai, vai lá Nunca Gente, eu acho que eu vou levar um brinquedinho também O que que você acha? Ele não brinca Ele não brinca? Mas ele vai brincar, gente Ó, toda criança brinca Só o que? Qual a necessidade de falar nisso no meu ouvido? Gente, ó A gente vai escolher um sapatinho que combine agora Ai, que fofinho Nossa, é muito fofinho, gente Olha isso, vai combinar muito Ou não, também Ou ele vai odiar Então, até agora eu escolhi esses dois presentinhos pra ele Agora vou pedir pra moça embrulhar Porque é presente pro Davi, né, gente? Apesar de que eu não sei se ele vai saber desembrulhar o presente Então provavelmente vai ser o presente pra Ketan Porque é ela que vai desembrulhar o presente Porque ele não vai saber desembrulhar Gente, ó Meu amiguinho trouxe um sorvetinho pra mim Olha que fofinho Até que tem que fazer uma coisa que presta Não, não é pra você não É pra você segurar pra mim Ah, tá Entendi Ah, mas agora já era Já era E comprou o presente do Davi, gente Agora a Ketan tá vindo aqui pro shopping A gente vai se encontrar com eles aqui fora E eu vou dar o presente pra eles Espero que eles gostem Gente, a tia Júncio, Leia Acabou de comprar um presente Gente, não mostra Deixa eu ver esse presente, tia Com óculos Ué, você comprou um óculos pro Davi? Sim, com essa, vou a potinha Nossa, vai ficar muito lindinho, gente Não, com o Tênis Olha o Tênis no Tia, eu tô com inveja Você ficou mais bonito? Vai, gente Tão subindo a escada rolante Não, a escada tá subindo, né A gente só tá parada A gente não tá subindo a escada rolante A escada é que tá subindo Direito, né O motor que rola Ketan e o Boyd tá lá em cima Agora eu vou entregar o presente pra ele E a tia comprou o presente melhor que o meu Não gostei Sim Gente, ela tá se achando com esse presente Eu comprei com o dinheiro da Amy Não tô comprando nada, então Gente, ó, já avistei uma cabeça rosa Avistei uma cabeça rosa É a Kathleen Oi, Kathleen Oi, Kathleen Oi, Kathleen Oi, Kathleen Oi, Kathleen Você vai começar? Eu preciso de um remédio? Por quê? Porque a darvinha tá doente Eu tô com medo Para de cima Ô, gente Por que eu tô filmando isso? Kathleen, Kathleen, Kathleen Comprei um presente pra você Pra você não, pro Davi Sim Sim, né, ué Comprei um presente pra ficar fechado Tem que abrir, né? Eu comprei na loja mais cara Mentira Mentira Eu não olhei o preço Eu não olhei o preço Para com isso Mentira Eu não olhei o preço Não, abre agora Não, Ketan Abra agora É, abre duas vezes Isso aí, abre, vai Não, tem três Ele pediu pra separar a cada pedaço Que trouxe Eu pegava presente Gente, o Leozinho tá aqui Pagou uns fãs pra tirar foto com ele Minha amiguinha que tá aqui esperando Vai, Ketan, me abre O que que é isso? Loupa Ah, tá Tinha esquecido que eu tinha comprado Bonitinho? Meu Deus Muito bonitinho, né? Eu achei isso muito fácil Acho que ela gostou da boca Eu não sei E esse aqui, abre esse aqui Olha, ele tá conversando A casa do meu escutão, ó Olha, vamos lá Nossa, Ketan Você não gostou do presente? Não, Ketan, beleza Não, tudo bem Eu gosto de uma casa com a hotel Vai, Ketan Surpresa, abre aí Ninguém sabe o que que é Davi, você é costume Ele vinha com o leitinho Ah, é mesmo Muito bonitinho, né? Nossa, que bosta A cara dele, que bosta Eu odiei Ele ia se comer, ó Ele ia não brigar lá Ele riu Ketan, qual a nota? De 0 a 10 A gente tem que ver se serve Porque John disse que não tava servindo o pés em dele Sério? Gente, mas que pé é esse? Que pé gigante é esse? Ele já tem dois e meio Já é um rapazinho Agora vai mostrar um mais ou menos, gente Tudo bem, né? Tem esses presentes Ficou feliz, né? Vai, abre esse aí Gente, olha esse óculosinho que a tia comprou pro Davi Olha o menino Ô, meu Deus Que coisinha é a roupa? Eu não, gente Tira pra ter Abre aí O que que é isso? Gente, o que que é isso? Você não tá vendo pela casa Não, é um sapato Pra cá Nossa Ó, look do Ó, fi Olha o look Ó Nossa, o menino Bem no sapatinho Olha a carinha dele Olha aqui, olha o look Mexe, fi Mexe com o look Tava tudo bem até alguém chegar Gente, olha o clima pesando Tava tudo bem até você chegar Eu acabei pra filha Eu, Davi, Ket Aí eu cheguei aqui Lá tem você Tipo assim Sem sogra Mas eu trouxe uma coisa muito boa Um presentinho Pra mim? Não, né? Você acha que eu vou te dar um presente? Vou perder meu tempo Te dando um presente? Pro Davizinho Mas o Davizinho já tava comigo Ele é a melhor coisa da vida Aí eu cheguei aqui Tem você Por esconder o... E o vídeo foi esse, gente Espero que vocês não gostaram Na verdade, espero que a Ketan Tenha gostado do presente, né? Porque o... Corre, gente A gente deixou Corre, gente Por que que o Vox tá indo embora, gente? Não entendi nada Dá tchau pro vídeo, Léo Dá tchau pro vídeo Obrigado, Emerson Se inscreve no canal E deixa o like Se vocês gostaram O vídeo tendo zero Você vai ter que agradar Todos nós Como vocês viram aí, gente Eu preciso agradar Todo mundo aqui da casa Pra eu continuar Ficando aqui, né, gente? Então eu pensei De uma maneira Que eu acho Que eles vão gostar muito Porque o que eles mais fazem Aqui é comer, né, gente? Então Pensei em alguma coisa Envolvendo comida Essas aqui são as comidinhas Que eu comprei Pra agradar eles, gente Tem umas coisas muito estranhas Que é a coisa da Coreia Tá vendo? De outro país, ó Tá vendo? Tudo estranho Tem esse negócio aqui Que nem sei o que que é isso aqui, gente Tem várias coisas, ó Tem refrigerante lá da Coreia Então eu acho que eles vão gostar bastante Isso aqui é tipo suco de pera Quem toma suco de pera? O primeiro ingrediente Eu pensei em fazer Pra Kathleen e pro Vox, gente Eles são os mais chatos aqui da casa Então vai ser muito difícil agradar eles A Ju falou que tinha panela aqui dentro, gente É Tem panela aqui mesmo Eu vou precisar dessa panela de cal Eita, que panela é essa? Acho que eu não vou agradar eles Com essa panela aqui, não, gente Olha isso, tá toda suja Vou usar essa panela aqui E, crianças, não usem o fogo Sem o país de vocês por perto, hein Por favor O ingrediente que eu vou fazer pra ele, gente É o miojo apimentado Porque ele não é tão apimentado assim, gente É bem fraquinho Eu espero, né? Espero que a Kathleen gosta Porque ela gosta de comer coisas com hachi Esses negócios aqui, sabe? Ela e o VOD Então acho que eles vão gostar bastante Pra isso eu vou precisar colocar um pouco d'água Só um pouquinho E as formigas aqui, ó Eita, top Colocar pra esquentar E agora, como é que liga esse fogo, gente? Como que liga esse fogo? Já coloquei aqui a panela no fogo com água A gente vai esperar mais ou menos uns 15 minutinhos Pra gente colocar o nosso miojo lá dentro E ele é um pouquinho só apimentado, gente Então tomara que eles gostem bastante E eu acho que eu vou levar também esse suco de pera Mano, o que que bebe suco de pera, velho? Gente, enquanto a água tá ali esquentando Eu vou abrir agora esse miojo Pra ver como ele é Tipo, dentro Se ele é igual o miojo aqui do Brasil Como é que ele é O cheiro até que é bom Ó, mas ele é meio Bem duro, gente Ele é bem duro Olha isso Eu acho que isso aqui não é bom não, velho Ainda bem que não sei o que eu vou comer Aí vem esse negocinho aqui, gente Que tem umas coisas escritas aqui Que tá escrito É que eu já fiz aula de coreano, tá, gente? Tá escrito Tempero gostoso E agora eu vou colocar isso aqui, gente Dentro da panela Meu Deus O que é isso, gente? Meu Deus Oh my God Meu Deus Que nojeira, gente Não conta pra eles, pelo amor de Deus Daí eu vou colocar esse negócio aqui, gente Ó, que eles gostam de comer em cima Ai, calma aí Que eles gostam de comer em cima desse negócio aqui, ó Tá vendo? Que aí vai ficar bem chique e tal E eu acho que eles vão gostar bastante Ó Ficou legal, né? Legal E aqui tá esquentando Gente, seguinte Eu não entendo disso de miojo, entendeu? Então eu acho que tá pronto Eu acho que o miojo já tá pronto Vou tirar Tá vendo? Vou colocar aqui no pratinho Tá pronto, né? Tá um pouco duro Mas acho que o miojo é assim mesmo, né, gente? Sei lá Ai, meu Deus Tá ótimo Tá ótimo Gente, essa daqui é a pimenta Vou colocar a pimenta aqui Gente, que pimenta estranha Credo Mas eu acho que eles vão gostar bastante Bom, eu espero Porque eu quero muito ficar aqui com eles, né, gente? E pra isso eu preciso deixar tudo bem gostoso Aqui tava falando que eu não podia colocar a pimenta toda Porque ela era muito apimentada, gente Eu li ali agora Mas eu vou colocar toda Porque eu acho que não tem nada a ver, não Prontinho, gente O primeiro prato tá pronto Eu preparei um miojo Lá da Coreia Com esse negócio aqui Que eu esqueci o nome E um suco de pera Bom, gente Já preparei aqui o pratinho deles Ó, eu já deixei aqui O... Ai, eu esqueci o seu nome Ah, tá, é Void O Void tá aqui com o Davi, gente Eu já ia falar amamentando E a Catherine tá aqui E agora vocês vão ter que experimentar O prato que eu preparei Ué, isso aqui é um... Tá comendo isso aqui, né, gente? Eu esqueci É um... É churibikashi Da Coreia É churibikashi Da Coreia Ele é feito com... Ah, você vai descobrir Vai, come Experimenta aí vocês Que você gosta disso, né, Kathleen? É o quê? Isso aqui é tipo um miojo Da Coreia Isso aqui Isso aí é pimenta Robson, eu tô amamentando Eu não posso comer pimenta Mas o que que tem a ver... Eu falei que não era pra deixar o Robson Entrar em restrição Gente, mas o que... Mas o que que tem a ver pimenta com a amamenta? Gente, você passou dos limites Mas o que que tem a ver... O que é isso aqui? Isso é suco de pera Azul Você tá achando, assim Isso aqui foi gostoso Gente, a Catherine ficou brava comigo O que é o suco da China? Suco de pera Da China, da Coreia Quer dizer Ah, Coreia e China Deve ser a mesma coisa Falta, você não precisa estar fora dessa casa, tá bom? Só pra deixar claro Você tá fora É, menino Eu tô falando sério Não, mas ele é minha amiguinha Eu tô falando sério Em, ele não tem que agradar as pessoas Ele não agradou eu Não agradou a quem Ele não vai agradar vocês Me defende Mas eu sou útil Ele não É, gente Como vocês puderem ver O primeiro prato deu tudo errado Agora eu vou pro próximo prato, então Pra ver se eu ainda tenho uma chance De ficar aqui na casa Fazendo o prato da minha amiguinha Em É, vai dar errado Gente, eu não lembro se minha amiguinha é a Emily Ela é vegana, vegetariana Ou se ela come carne Então, eu vou fazer um hambúrguer pra ela Porque eu acho que ela vai gostar muito desse hambúrguer E ela vai deixar eu ficar na casa, né, gente? Porque, né Hambúrguer, todo mundo gosta de hambúrguer Impossível ela não gostar de hambúrguer Só se ela não for normal Esqueci que ela não é normal Então, primeiro, vamos ver o que que tem aqui dentro dessa caixa Porque eu não sei ainda, gente Bom, se tem uma foto de um hambúrguer Deve ser um hambúrguer, né? Vamos ver O que que é isso, véi? O que que é isso, véi? Ah, eu achei fofinho Eu achei fofinho Olha isso, gente Vários hambúrguerzinhos, tá vendo? Eu achei muito fofo E esse hambúrguer aqui, ele é de chocolate Então, se minha amiguinha não come carne Ela vai poder comer porque ele é de chocolate Então, gente, com certeza eu vou ficar Porque eu tô muito feliz, né? Tomara que Deus seja Amiguinha, chegou a sua hora Posso mostrar o seu prato? É, eu não preparei muito bem O prato, ué Ué, tô preparando o prato Pra agradar vocês, ué Você esqueceu o vídeo? Ah, amiguinha, você não segue o roteiro do negócio O prato é isso Não, mas você vai comer O que que é isso? Amiguinha, lembrando que você tem que gostar do prato Pra eu poder ficar aqui com vocês Se você gosta de mim, tem que gostar Tá bom, amiguinha Preparei um hambúrguer pra você Vários hambúrguerzinhos Eu não como carne, amiguinha Mas, amiguinha, você quer chocolate, não é carne Vai, amiguinha, come, por favor O que que é isso? O hambúrguer Come, amiguinha Eu não como carne, amiguinha Eu não como carne Mas, amiguinha, você não... Como eu vou te defender? Eu não como carne Você sabe disso Mas se você não comer, eu não vou entrar Mas eu não consigo te defender assim Ah, não, eu tô muito mal Você sabe que eu não como carne? E agora, amiguinha, eu não vou poder entrar Então Gente, agora que eu fiquei muito mal Agora que eu fiquei muito mal, gente Porque importava muito a opinião da minha amiguinha No meu prato Que eu preparei pra ela E ela não gostou Que era um hambúrguerzinho Mas ainda tem uma última chance Que é a do Leozinho Gente, o Leozinho eu acho que ele é mais de boa Ele come de tudo, entendeu? Então eu acho que ele com certeza vai aprovar E vai ter alguma chance de eu entrar aqui na casa Deixa eu ver o que que eu vou preparar pro Leozinho Ah, gente Isso aqui com certeza Chocopie Isso aqui ele vai amar Com certeza, gente É um chocolate com várias coisas deliciosas Entendeu? Tudo que o Leozinho ama Com certeza, depois dessa, gente Com certeza vai dar tudo certo Eu vou poder ficar aqui na casa Porque ele vai amar esse chocolate que é delicioso É, se ele não amar, deu tudo errado Leozinho Cadê o Leozinho? Um quarto Um quarto? Gente, minha amiguinha tá ali super triste comigo Só que ela não gostou do hambúrguer Leozinho, Leozinho, Leozinho Chegou a sua vez O que? Ves que? Deu mostrar o prato que eu preparei pra você, ué Porque lembrando que se você gostar Eu vou ter uma chance de ficar na casa Se você não gostar, eu não vou ficar Sério? Sim Não gostei Nossa, Leozinho Para com isso, vai Fecha o... Fecha a mão e abre o olho Já tá pronto assim? Já tá pronto Não, é que assim, né Eu preparei mais, assim, mais fácil Ah, entendi Pra eles você fez lá, esquentou, pôs molhinho Pra mim você só vai abrir e pô, né? Eu tenho meus preferidos Vai Fecha a mão e abre o olho Fecha a mão e abre o olho É fecha a mão e abre o olho Não é pra abrir a mão e fechar o olho Tô zoando Vai Tcharam! Chocolate delicioso que você ama O que que é isso? Ué, chocolate? Você quer chocolate, mas é açúcar, né? É, ué É sem açúcar mesmo? Não É com açúcar, ué Você já viu algum chocolate sem açúcar? Eu tô de dieta Como assim? Como é que você me dá um negócio de açúcar Tendo que eu tô de dieta? Como assim, gente? É chocolate Todo mundo gosta de chocolate É, mas dieta é pra não comer chocolate Léo, não faz isso comigo Por favor, é sério Se você não aceita Não aceito Não aceito Não aceito Eu vou falar com ele Pra ela te tirar do produto Gente, tô indo embora agora Com o único refrigerante O que foi? Eu tentei Eles não me deixaram É, mas ninguém gostou dos meus pratinhos Que eu fiz na Coreia Fiz com tanto amor Gente, tô indo embora agora Já deixei tudo no Natal Com a ajuda deles Enfeitando Tudo pra trás E é isso, gente Tô indo embora Tô muito mal Tô muito triste Mas, né Eu acho que os pratos ficaram bem ruins mesmo Mas não tinha outra escolha Nunca eu já ia ter ido embora Mas, é Eu queria pedir a ajuda de vocês Porque senão eu vou ficar muito triste Se eu for embora, gente Porque eu nem tenho lugar pra ir, ó Tô descalço Com esse refrigerante Que deve ser horrível Inclusive, eu vou experimentar ele Então, eu preciso da ajuda de vocês Me ajuda, gente Deixa muitos corações aqui nos comentários Pedindo pro pessoal Deixar eu ficar aqui na casa com eles Porque eu tô muito triste Eu dei o meu máximo Inclusive, galera Eu vou experimentar esse refrigerante aqui agora Só pra ver se o pessoal tinha razão Que essas coisas que eu cumpri eram Eram ruins mesmo Deixa eu ver O pessoal tinha razão